E ae pessoal, aqui é a Thaloma, hoje estou conferindo o jogo Tekken 7 no modo arcade, estou jogando com o personagem Giz, do Fatal Fundo, vamos ver o que vai dar né? Então confira o vídeo, deixe seu like, comente que é muito importante, então bora com o vídeo! Pessoal, eu treinei alguns combos antes de jogar aqui contra a máquina, vamos ver o que vai dar isso. A opinião de vocês é muito importante, para eu saber como que é esse jogo, se vale a pena continuar. Vai ser meio maravilha! Vamos ver aqui! Toma! Eita! Calma, deixa eu levantar né? Levanta logo ai para apanhar! Ha 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 ha! Ah, stay down! Eu vou te dar na sua cara aqui com o Giz. Tá pronto! Eita ai! Para levar a minha magia! Vamos, põe um pouquinho Eita Pessoal, esse jogo aqui dá pra desviar Se não dá toda a tela aqui Vamos ficar quieto É diferente, né? Diferente esse jogo Só mais um golpe Ai, gente, olha, eu tenho uma coisa pra dizer Então, ó, eu jogava com esse Kuma no Street Cross Tech Do Play 3 Quem já jogou? Meu, comentem, era muito da hora Só pra vocês terem uma ideia Eu ganhei um ursinho Eu até coloquei o nome dele de Kuma Por causa desse personagem do urso Olha, boa lembrança Eu gostava de jogar com esse Kuma Mas eu tenho que bater nele aqui Calma lá Fica aí Só na magia Agora você morre Você ganha Stay down Maggot Eita Tava tudo muito fácil Agora eu vou ver esse personagem aqui Tava também Tava Tava Olha Vai ver Eita Pela Tá Muito bom pra ser verdade Continuar, gente Se não Eu vou morrer de novo Top É só você Eita Desviei Vai Que bacana Para de defender Eita Tava Porrada na cara E eu tô apanhando aqui agora Toma Especial pra ir mais sangue Chega, né Só mais um golpe Ah Eu vou morrer Ah Eu não acredito Morri de novo Morri Agora você vai ver Chega de morrer Já que a gente não desiste É só tentando É só tentando aqui Tá Oh Não Você tá fugado, cara Gente, é muita paciência, viu Lá vai eu de novo Toma Você tem que morrer, cara Contra a máquina Tá desse jeito Os caras que jogam Esse jogo Deve ser Deve jogar muito Seus viciados Tá Vou te tirar, cara Não é possível De novo Não Toma Ah, não Pode falar Fica aí Vem com a magia Vai Ufa Preciso tirar ele, gente Pra máquina Perder Demais Tom Eu acho que a magia No roubo Tom Especial Ah, não dá chance Ó quem veio O convidado Agora que vai ver Não tem medo Não tem medo de você Não Akuma Mata Também tem magia Vai Toma Vou apelar aqui Com tudo Toma Junte na cara Tá, porra Vai, farofeiro Tá aqui Toma na cara Magia Só mais uma Legal, né Tá pronto Ó Querendo Bater embaixo Tom Tá Eita Quer desviar ainda Pessoal Olha Esse jogo Estou gostando Dele Mas a opinião De vocês É válida Isso é bom Eu continuar Aqui Treinando E aqui Ficar de longe Só na magia Eu vou morrer Toma Toma Super poder Super poder E é isso aí E é isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado Se inscreva no canal Para quem não é inscrito Obrigado por ter assistido O vídeo até aqui Compartilhe Compartilhe com seus amigos E amigas Então até mais E obrigado por comentar Então até o próximo vídeo Tchau vídeos Se inscreva no passo Se inscreva no canal Foi ano E no Não Tchau E no Tchau Tchau E aí